Se você é daqueles que acham que o carro elétrico é só para entusiastas da tecnologia, está na hora de rever seus conceitos. Além de ser amigo do meio ambiente, o carro elétrico também tem muitas vantagens em relação aos modelos a combustão. Como a economia da oficina, afinal ele não tem uma lista interminável de itens que precisam ser trocados a cada revisão. Óleos, filtros, velas, um motor com centenas de peças, não é? Vamos combinar? Cuidar da manutenção de um carro elétrico é muito mais leve para o bolso. E se o plano de revisão for atrativo, melhor ainda. Por exemplo, para o Hora 03 Skin da GWM, são 5 anos de revisões grátis ou 48 mil quilômetros. E sem aquele monte de exceções que a maioria das outras marcas coloca. Ô Boris, se fizermos as contas, nesse intervalo de tempo, o modelo a combustão já teria feito muito, mas muito mais revisões. E olha que tem economia com os impostos também, já que no Brasil o carro elétrico tem descontos e, em alguns estados, até a isenção do IPVA. Ah, Felipe, mas tem um detalhe que deixa algumas pessoas na dúvida na hora de escolher o carro elétrico. A durabilidade da bateria. Ô Boris, a GWM dá uma garantia extra nos dois primeiros anos de uso do Hora 03 para cobrir danos sofridos à bateria de alta vantagem. E são dois anos de garantia de proteção total, incluindo até, veja a confiança, mau uso. Essa garantia faz parte, sabe do quê? Do pacote Tranquilidade, que também vem com o Tomorrow Assistance, que oferece três boas comodidades para os donos do Hora. Isso mesmo. A oficina remota, que é o atendimento a domicílio para realizar serviços rápidos que não demandam a troca de peças, o carro cortesia, que a GWM oferece um carro em reserva, preferencialmente dela própria, para o cliente com o veículo em reparação, que ultrapassem as 48 horas e que sejam cobertos pela garantia ou não fiquem prontos devido à indisponibilidade de peças, e assistência 24 horas. Este serviço será oferecido por dois anos e contará com reboque em caso de pane elétrica e mecânica, colisão que mobilize o veículo e assistência a pneu. Dirigir o Hora 03 é bem agradável. E sua tecnologia semi-autônoma dá uma forcinha para deixar a condução ainda mais segura e confortável. E essa tela do sistema multimídia combinada com o painel de instrumentos tornou seu uso muito mais prático e combinou aqui com o interior, né? Que por sinal, Felipe, é bem estiloso, hein? Felipe, você também deve conhecer várias pessoas que compram um veículo novo, já pensando na desvalorização, não é? Claro! E para deixar os seus clientes mais tranquilos, tem o Programa de Recompra Concessionários GWM. Ele recompra veículos GWM com até dois anos de uso na hora da compra de outro modelo da marca, que seja financiado pelos serviços financeiros GWM. O Hora 03 Skin é um carro 100% elétrico e estiloso, que vem recheado com um pacote tecnológico que visa facilitar e dar mais tranquilidade para motoristas e passageiros. Mas, Felipe, essa avaliação não para por aqui. A turma do canal Acelerados vai continuar, pode-se dizer, o rolê com o Hora 03. Isso mesmo, Boris. Mas antes de clicar no link na descrição para continuar a saga pelo Hora, já sabe o que precisa ser feito, né? Só saia depois de já ter deixado o seu like e se inscrito no nosso canal. É isso aí, pessoal. Valeu! Até o nosso próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho